Você já se sentiu perdido em meio a uma multidão? Como se ninguém realmente visse você? Imagine estar em um lugar onde as pessoas vivem tão próximas que a ideia de espaço pessoal se torna um conceito quase inacessível. Neste vídeo, vamos explorar lugares superlotados que você provavelmente nunca imaginou que existissem, desde bairros vibrantes até ilhas densamente povoadas, onde a vida se desenrola de maneiras inimagináveis. Ao assistir, você descobrirá como essas comunidades enfrentam desafios diários e ainda assim encontram formas de prosperar e inovar. Vamos compartilhar histórias inspiradoras de resiliência, criatividade e união que podem mudar a sua perspectiva sobre a vida e os desafios que você enfrenta. Já parou para pensar em como a superlotação pode revelar a força do espírito humano? Imagine um lugar onde as casas parecem um arco-íris cravado nas encostas, cada uma mais vibrante que a outra. Esse é Jalouzi, um bairro superlotado em Porto Príncipe. Agora, não se engane pelas cores vivas. A realidade é que falta infraestrutura básica, água potável, eletricidade e saneamento. É curioso pensar como a população se adapta, mas a vida segue, mesmo diante de tantos desafios. Quem caminha por essas ruas sabe que cada dia é uma luta para garantir o mínimo necessário. A multidão em Jalouzi compartilha mais do que espaço. Compartilha uma resiliência que é difícil de encontrar em lugares mais estruturados. As casas, construídas lado a lado, formam um mosaico de histórias e resistências. É inacreditável como, mesmo sem eletricidade constante, a vida pulsa intensamente. Crianças brincam nos becos e famílias se reúnem para dividir o pouco que tem. É nesse caos organizado que se vê a essência da união de uma comunidade que, mesmo sem recursos, faz de tudo para sobreviver. Curiosamente, Jalouzi atrai olhares de fora por suas cores e pelo contraste de seu cotidiano. Turistas, muitas vezes, ficam surpresos ao descobrir que por trás de tanta beleza existem dificuldades insanas que a população enfrenta diariamente. Mas há uma força ali que impressiona, um espírito que resiste a todas as adversidades. E é aí que a história de Jalouzi se conecta com tantos outros lugares superlotados ao redor do mundo, cada um com seus desafios, mas todos com uma população que insiste em encontrar uma forma de continuar. Mongkok é o tipo de lugar que impressiona. Ali, as multidões parecem não ter fim, e é fácil se perder em meio ao turbilhão de pessoas que preenchem cada esquina. Com uma densidade populacional de cerca de 130 mil pessoas por quilômetro quadrado, é inacreditável como tantas vidas se entrelaçam nesse espaço compacto. Entre arranha-céus e ruas movimentadas, as cores dos letreiros e o aroma das barracas de comida de rua transformam o bairro em um verdadeiro formigueiro humano. Para quem busca conhecer um dos lugares mais insanos do mundo, Mongkok é o destino certo. O comércio aqui não para. De manhã, são as barracas de frutas frescas e peixes. À tarde, lojas de roupas abarrotadas e vendedores de eletrônicos disputam a atenção dos passantes. É curioso como um lugar tão superlotado consegue se manter tão organizado e vibrante. E, claro, com essa densidade, as oportunidades de negócios não param de surgir. Mongkok é um exemplo de como a população transforma desafios em chances para crescer e prosperar, criando um verdadeiro centro comercial no meio do caos urbano. No entanto, a vida aqui não é só agitação. Em meio ao tumulto, há espaços onde se encontram reflexões e tradições que permanecem vivas, mesmo em uma cidade moderna como Hong Kong. Mongkok é um lugar onde o velho e o novo se encontram, onde tradições ancestrais convivem lado a lado com a modernidade dos arranha-céus. As multidões que preenchem cada rua são reflexo de um bairro que é, ao mesmo tempo, desafiador e fascinante, e que, assim como outros lugares superlotados pelo mundo, continua a pulsar com uma energia única. E falando em histórias de superlotação e resiliência, vamos atravessar o oceano e descobrir um bairro igualmente impressionante, mas em um contexto bem diferente. Yorkville é um verdadeiro microcosmo de diversidade e história. Localizado no Upper East Side de Manhattan, esse bairro é o mais densamente povoado da América do Norte, onde os edifícios históricos e modernos se entrelaçam de forma surpreendente. A cada esquina, a população vibrante dá vida a ruas que, apesar da superlotação, respira uma cultura rica e multifacetada. Ao passear por aqui, é fácil perceber como a comunidade se adapta e próspera em um ambiente tão intenso e dinâmico. As influências culturais de Yorkville são tão diversas quanto as pessoas que o habitam. De restaurantes húngaros a padarias alemãs, cada esquina é um convite para explorar sabores e tradições que refletem as raízes de muitos imigrantes que chamaram este lugar de lá. É interessante observar como esses lugares insanos de diversidade se conectam, formando um mosaico vibrante que cativa tanto os moradores quanto os visitantes. As multidões que frequentam as ruas são testemunho do que acontece quando culturas se encontram e se entrelaçam. Por mais que a superlotação seja um desafio, os residentes de Yorkville têm um senso de comunidade forte que ajuda a enfrentar as dificuldades. Grupos locais se organizam para promover eventos culturais e sociais, reforçando laços e promovendo um sentimento de pertencimento. É curioso pensar em como um lugar que enfrenta tantos desafios, como a falta de espaço, pode criar uma comunidade tão unida e resiliente. Essa dinâmica é um lembrete de que, mesmo em lugares onde a população é alta, a verdadeira riqueza está nas conexões humanas. Enquanto as luzes de Yorkville brilham sob a noite nova iorquina, a história deste bairro nos faz refletir sobre outros lugares onde a superlotação e a resiliência se manifestam de maneiras únicas. Agora, vamos nos dirigir para o calor do Caribe e explorar uma pequena ilha que possui uma densidade populacional impressionante e desafios igualmente intrigantes. Santa Cruz del Slot é um exemplo fascinante de como a vida se adapta em condições extremas. Esta pequena ilha caribenha é conhecida por ter a maior densidade populacional do mundo, com aproximadamente 124 mil pessoas por quilômetro quadrado. A superlotação aqui não é apenas um dado estatístico, é uma realidade palpável que se sente a cada passo. Os habitantes se espalham em um espaço limitado, criando um ambiente onde a vida social e as interações se tornam o centro de tudo. Apesar das limitações de recursos, como a falta de água doce, a comunidade de Santa Cruz del Slot demonstra um espírito indomável. É incrível como os moradores se uniram para encontrar soluções criativas para os desafios diários. Por exemplo, muitos utilizam cisternas e captam água da chuva, um exemplo prático de resiliência e inovação. Essa forma de coletar água potável é uma necessidade, mas também um testemunho da capacidade da população de se adaptar e prosperar em meio a dificuldades insanas. O cotidiano nesta ilha vibrante é repleto de vida e cor. As casas, muitas vezes superlotadas, são um testemunho de como a comunidade se organiza, criando laços fortes entre os habitantes. A curiosidade sobre a vida em um lugar tão pequeno atrai visitantes, que ficam fascinados com a forma como as famílias compartilham espaços, histórias e sonhos. E mesmo com a superlotação, a alegria parece ser um elemento essencial da vida aqui, onde os sorrisos das crianças ecoam em cada canto. Assim como em outros lugares densamente povoados que já exploramos, Santa Cruz del Slot mostra que a comunidade é o que realmente importa. West Point é um bairro que encapsula a luta e a resiliência da população de Moróvia. Este assentamento informal, conhecido por sua superlotação, enfrenta sérios problemas de saneamento e riscos ambientais. Mas a vida continua a pulsar em meio a essas adversidades. Ao caminhar pelas ruas estreitas, é possível sentir a energia de uma comunidade que, apesar das dificuldades, se mantém unida e determinada a buscar melhorias em seu cotidiano. As multidões que habitam West Point são compostas por pessoas que se adaptam constantemente às condições precárias. A pesca é uma das principais atividades econômicas da comunidade, e muitos moradores dependem dela para sustentar suas famílias. É curioso observar como, mesmo em um lugar tão densamente povoado, a população consegue encontrar formas criativas de gerar renda e melhorar suas condições de vida. A força do espírito empreendedor aqui é palpável, refletindo a capacidade humana de se reinventar mesmo em situações insanas. Além disso, o ambiente vibrante de West Point revela uma rica vida comunitária, onde as tradições se entrelaçam com a luta diária por dignidade e direitos. Os moradores organizam atividades culturais e sociais, promovendo uma sensação de pertencimento e união. Essa resiliência é um lembrete de que, mesmo em um contexto tão desafiador, a curiosidade e o desejo de melhorar podem mover montanhas, ou, pelo menos, construir um futuro melhor para todos. West Point é apenas mais um exemplo de como a superlotação e os desafios se entrelaçam em diferentes partes do mundo. Agora, vamos explorar na África do Sul, um bairro que, após o Apartheid, se transformou em um centro vibrante e densamente povoado, enfrentando suas próprias batalhas. Ilbro é um dos bairros mais densamente povoados da África do Sul e, sem dúvida, um dos mais emblemáticos. Após o Apartheid, a área experimentou um crescimento populacional acelerado, resultando em uma superlotação impressionante. As ruas estão repletas de pessoas, cada uma com suas próprias histórias e desafios, mas todas unidas pela luta por um espaço digno em uma sociedade em transformação. É fascinante observar como, em meio a tanta diversidade, Ilbro se tornou um microcosmo da vida urbana moderna. A vida aqui é marcada por uma vibrante cultura comunitária, onde o senso de pertencimento é essencial. Apesar dos desafios, os moradores se reúnem para criar um ambiente onde a música, a arte e a culinária desempenham papéis fundamentais. É incrível como, em um lugar que enfrenta problemas como a criminalidade e a superlotação, a população encontra formas de celebrar a vida e suas raízes. Os mercados de rua, por exemplo, são pontos de encontro onde a diversidade cultural se manifesta através de sabores e aromas que convidam a experimentar. Contudo, a superlotação em Ilbro não é apenas uma questão de número. O bairro é um campo de batalha entre desafios sociais e um desejo inabalável de resiliência. Grupos comunitários trabalham arduamente para melhorar a infraestrutura e oferecer serviços essenciais, mostrando que, mesmo em meio a dificuldades insanas, há esperança e determinação. A curiosidade de quem passa por aqui não é apenas sobre a vida nas ruas, mas sobre como uma comunidade pode se reinventar e encontrar força em sua diversidade. Matar é um dos maiores assentamentos informais de Nairobi e um lugar onde a vida pulsa em meio a desafios significativos. Com infraestrutura precária e falta de água potável, a população que aqui vive enfrenta uma superlotação que é quase palpável. As ruas estreitas, cheias de casas de alvenaria e barracos improvisados, são reflexo da luta diária dos moradores para criar um lar em meio a condições adversas. A curiosidade sobre como as pessoas se adaptam e prosperam nesse ambiente é um tema constante entre aqueles que visitam a área. Apesar das dificuldades, matar é um testemunho da resiliência humana. As multidões que lotam as ruas se envolvem em pequenos negócios, comércio e iniciativas comunitárias que visam melhorar suas vidas. Muitas pessoas encontram maneiras criativas de gerar renda, seja vendendo alimentos nas esquinas ou oferecendo serviços de costura. É incrível como, mesmo em um lugar onde a superlotação e a falta de recursos são comuns, a população consegue transformar o dia a dia em uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Além da luta econômica, a vida em Matari também é marcada por uma forte rede de apoio comunitário. Grupos locais se organizam para oferecer educação, saúde e entretenimento, mostrando que, mesmo diante de tanta diversidade, a união é uma força poderosa. As interações diárias entre os moradores criam um ambiente onde o compartilhamento de histórias e experiências se torna essencial para a construção de uma comunidade sólida. E nesse entrelaçar de vidas e desafios, encontramos um eco das realidades em muitos outros lugares superlotados ao redor do mundo. À medida que exploramos as histórias de Matari e sua população resiliente, nos preparamos para conhecer outro lugar marcado pela superlotação. Santo Antônio é um dos distritos mais densamente povoados de Macau, com uma população que ultrapassa 100 mil habitantes em uma área limitada. Aqui, a superlotação é uma realidade que se manifesta em cada esquina. As ruas estreitas e cheias de vida estão repletas de lojas, mercados e habitantes que se movem rapidamente, todos contribuindo para a energia vibrante que permeia o bairro. É fascinante ver como esse espaço, apesar das limitações, é um centro de comércio e moradia, onde cada dia traz novas interações e oportunidades. A mistura cultural é um dos aspectos mais intrigantes de Santo Antônio. Influências portuguesas e chinesas se entrelaçam de maneira única, criando uma tapeçaria rica em tradições, sabores e costumes. A curiosidade de quem visita é frequentemente despertada pelos aromas das barracas de comida, onde pratos tradicionais se misturam em um festival de sabores. A população local se orgulha de suas raízes, e isso é evidente nas festividades que enchem as ruas de cor e alegria. É interessante pensar em como, em meio a uma superlotação, as comunidades conseguem preservar e celebrar suas culturas. No entanto, viver em um lugar com tanta densidade também apresenta desafios. As questões de infraestrutura, como saneamento e serviços públicos, frequentemente pressionam a população. Mas, mesmo assim, os moradores de Santo Antônio mostram uma resiliência admirável. Eles se organizam para lidar com as dificuldades, buscando soluções criativas e coletivas para melhorar suas condições de vida. Essa luta diária revela um espírito comunitário que resiste, mesmo diante das adversidades, e é um lembrete de que, mesmo em lugares insanos, a força da comunidade é uma força poderosa. À medida que as luzes de Santo Antônio brilham à noite, refletindo a vivacidade do dia, somos levados a considerar outros locais ao redor do mundo que, embora diferentes em muitos aspectos, também enfrentam a superlotação e as suas implicações. Laboca é um dos bairros mais icônicos de Buenos Aires, famoso por suas ruas coloridas e sua rica herança cultural. Originalmente um assentamento de imigrantes, o local evoluiu para um vibrante centro comercial e artístico, atraindo visitantes de todo o mundo. No entanto, essa popularidade também traz desafios de superlotação, especialmente em áreas onde a população e o turismo se encontram. As multidões que percorrem as ruas de Paralelepípedo são um testemunho da vida pulsante que define Laboca, onde cada canto conta uma história. As casas de cores vibrantes são, sem dúvida, uma das maiores atrações do bairro, mas o que realmente faz Laboca brilhar é a cultura que se manifesta em cada esquina. Desde o tango dançado nas ruas até as feiras de artesanato, a criatividade da população é evidente em todos os aspectos da vida local. É curioso notar como, mesmo em um espaço tão superlotado, a comunidade se reúne para celebrar sua herança e expressar sua identidade. Isso gera um ambiente onde a arte e a cultura se entrelaçam de maneira mágica, criando um mosaico humano vibrante. Além de seu apelo turístico, Laboca é também um lugar onde os moradores enfrentam desafios diários. A superlotação pode trazer questões de infraestrutura, mas a resiliência da comunidade é impressionante. Os moradores se envolvem em iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida, desde programas de educação até ações sociais que fortalecem os laços comunitários. A curiosidade sobre como um lugar tão denso consegue manter sua essência é um convite para aprofundar-se nas histórias que habitam cada casa e rua. Enquanto Laboca continua a ser um farol de cultura e cor em Buenos Aires, sua história nos lembra de que, em meio à superlotação e às dificuldades, sempre há espaço para a criatividade e a conexão humana. Embaba é um dos distritos mais densamente povoados do Cairo, onde quase 1,2 milhão de pessoas se aglomeram em uma área de apenas 3,2 milhas quadradas. Essa superlotação é palpável e a vida aqui é uma constante dança entre desafios e oportunidades. Ao caminhar pelas ruas de Embaba, é impossível não notar a energia vibrante que emana da multidão. Cada pessoa com sua história e luta. A curiosidade sobre como uma população tão grande consegue coexistir em um espaço tão limitado é uma questão que fascina tanto moradores quanto visitantes. As interações sociais em Embaba são intensas. As ruas são preenchidas por vendedores ambulantes, mercados locais e pequenos negócios que prosperam em meio ao caos. A mistura de culturas e tradições enriquece a vida cotidiana, fazendo com que a comunidade se una em celebrações e eventos. É interessante ver como, mesmo em um lugar que enfrenta problemas significativos de infraestrutura e saneamento, a população mantém um espírito de resiliência. Os moradores se apoiam mutuamente, criando laços que ajudam a superar as dificuldades. A vida em Embaba também é marcada por desafios. A infraestrutura está sob intensa pressão. E a luta por serviços básicos é uma realidade para muitos. No entanto, essa diversidade gera um senso de comunidade ainda mais forte. Os moradores se organizam em grupos para lidar com questões de saúde, educação e segurança, mostrando que, mesmo diante de tanta superlotação, a solidariedade pode florescer. A curiosidade em torno de como essas dinâmicas se desenrolam oferece um olhar fascinante sobre a vida em um dos bairros mais vibrantes do Cairo. À medida que exploramos a complexidade de Embaba, somos lembrados de que a superlotação não é apenas um desafio, mas também uma oportunidade para o crescimento comunitário e a inovação. Os bairros de Lagos são um exemplo fascinante de como a urbanização acelerada pode moldar a vida de milhões. Com uma densidade populacional que supera os 20 milhões de habitantes, Lagos é uma metrópole vibrante, onde as multidões se movimentam constantemente em busca de oportunidades. A curiosidade sobre a vida neste caldeirão cultural é instantaneamente despertada, já que cada canto da cidade tem algo único a oferecer. A mistura de tradições e modernidade cria um ambiente dinâmico que é difícil de ignorar. A diversidade é a marca registrada de Lagos. Em cada bairro, como Etiosa, vemos uma rica tapeçaria de culturas que se entrelaçam, formando uma sociedade multifacetada. Os mercados coloridos, cheios de aromas e sons, são testemunho da vida cotidiana, onde comerciantes e clientes se encontram para negociar e compartilhar histórias. É interessante notar como, mesmo em meio a tanta superlotação, a população consegue manter um espírito de união, celebrando suas raízes e culturas em festivais e eventos comunitários. No entanto, a vida em Lagos não é isenta de desafios. A pressão sobre a infraestrutura é intensa, e muitos moradores enfrentam problemas como falta de acesso a serviços básicos e saneamento adequado. Mas, mesmo diante dessas adversidades, a população mostra uma resiliência admirável. Projetos comunitários e iniciativas de negócios locais surgem em resposta às necessidades, demonstrando que a criatividade pode prosperar mesmo nas condições mais difíceis. A curiosidade sobre como essas soluções são implementadas revela um lado inspirador da vida urbana. À medida que exploramos a complexidade dos bairros de Lagos, somos lembrados de que, apesar da superlotação e dos desafios que acompanham, a força da comunidade e a determinação das pessoas podem criar um futuro melhor. Agora que você teve um vislumbre das vidas que pulsam em lugares superlotados ao redor do mundo, é hora de refletir. Como você pode aplicar essas lições em sua própria vida? A resiliência, a criatividade e o espírito comunitário que vemos em Jalouzi, Mongkok, Matar e tantos outros bairros nos mostram que, mesmo diante das dificuldades, sempre há espaço para inovação e conexão. Pergunte-se, quais desafios você enfrenta e como pode transformá-los em oportunidades? A mudança começa quando você decide agir. Quais passos você pode dar hoje para se conectar mais com sua comunidade ou para enfrentar seus próprios obstáculos? Se você se sentiu inspirado por essas histórias, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre esses temas fascinantes. E não perca a oportunidade de clicar no vídeo da tela e assistir a 13 fatos misteriosos sobre monumentos famosos.